Nem parece, mas faz menos de duas semanas que seu Adiel, de 81 anos, operou o ombro. Ele foi o primeiro no país a se beneficiar da tecnologia 3D para colocar uma prótese. Foi essa máquina nova que chegou ao hospital até, quer dizer, foi que passaram para mim através de doação. E uma máquina em tecnologia, como se diz, de ponta, em 3D, não sei se tem alguma coisa, qualquer coisa ligada com a NASA, que eu não sei bem. Está certinho, seu Adiel. E o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, é o único no Brasil a utilizar essa tecnologia. Uma impressora que gera moldes e guias em 3D para que os médicos tenham mais precisão na hora de colocar as próteses e diminuir o risco de atingir estruturas, como nervos e grandes vasos sanguíneos. Ela veio a utilizar-se dessas informações que a gente tem e que até hoje a gente interpretava a partir dos nossos olhos, numa confecção e no desenvolvimento de um software. Esse software, ele de fato gera informações. Essas informações vão gerar um guia, o que a gente chama de um guia, para que você possa determinar o correto posicionamento de uma prótese de substituição articular. O cirurgião lembra que a nova tecnologia ajuda principalmente os pacientes com lesões mais graves na articulação e que não teriam a possibilidade de um tratamento bem sucedido com o método tradicional. O que é preciso gera menos imperfeições na realização de qualquer ato cirúrgico. Isso então é bom para o doente, porque não tem complicações. A outra coisa é assim, você agride menos o doente, o tempo cirúrgico é menor, tem menos chance de ter que fazer uma transfusão sanguínea, ele fica menos tempo internado e assim sucessivamente. Em cinco anos, a fila cirúrgica aqui no INTO reduziu para metade, de 22 mil para 11 mil. E com a nova tecnologia, a ideia é diminuir ainda mais esse tempo de espera. Além do ombro, a expectativa é ampliar as cirurgias para outras articulações, como quadril e coluna. Renata é mais uma paciente do INTO que colocou prótese. É a segunda cirurgia que ela faz no ombro, mas é a primeira vez que tem uma recuperação tranquila. Ela atribui o sucesso à tecnologia 3D. Eu creio sim, porque da primeira vez foi terrível. Então eu acredito, porque a tecnologia fez toda a diferença, eu creio que ela fez toda a diferença nessa minha cirurgia. Eu não senti nada, eu voltei, quando eu voltei do centro cirúrgico para a UTI, eu nem, quando eu acordei, eu estava bem, estava normal, estava sentindo nada, graças a Deus. Uma das primeiras coisas que eu espero é retomar minha vida. Já a Seu Adiel continua com a rotina de sempre e diz que não tem do que reclamar. Não mudou nada, só mudou que eu tenho que ficar em casa, não posso fazer extravagança. Estou, como se diz, cumprindo o que o médico me recomendou, para dar tudo certo, que já deu certo, graças a Deus. Então, daqui para frente, estou coisa boa.